e fala pessoal beleza mais um vídeo aí para vocês como eu tinha falado no vídeo anterior eu tinha comprado uma ponteirinha para colocar na minha moto né essa ponteira chegou acabei instalando é uma ponteira curta da marca moto tunics ela é de aço inox muito bacana viu curti bastante a princípio tinha comprado até tinha comprado fui obrigado a cancelar uma ponteira da sc project acho que é esse o nome e só que a hora que eu descobri que para eu fazer a instalação dela junto com o link pipe tinha que tirar essa marmita aqui quer dizer tirar eu sei que ia ter só que ia ter que serrar ela cortar na emenda acabei desistindo porque eu não curto fazer isso é não acho legal eu ia para mim eu vou estar matando a originalidade da moto alguns até me falaram mas depois você leva de novo lá o cara faz uma solda na emenda mas eu não gosto disso né então para mim não ficar com nenhum barulhinho né acabei vendo uns vídeos sobre essa ponteira aqui achei interessante e acabei instalando na minha moto também eu achei que ficou com um ronco bem bacana viu pessoal eu vou ligar a moto aqui para vocês dar uma olhada e queria que vocês dissesse aí que vocês acharam se ficou legal ou não quem sabe futuramente né não faça um sistema full nela né coloca uma velinha de índio coloca um filtrinho cayenne e faça um remap né já pensou meu deus se assim a bicha já anda virado no girar imagine com todo esse sistema né mas ainda como eu falei né eu tô conhecendo a moto a moto ainda tô pouco tempo com ela mas tudo no seu tempo né eu vou ligar ela aqui para vocês dar uma olhada como ficou o ronco da bichona escuta aí pessoal olha aí o que vocês acharam vou dar umas acelerada aqui para vocês dar uma olhada eu gostei hein deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam beleza foi mais um vídeozinho curto aí só para mostrar como ficou a ponteira dela abraço e fui eu espero ver e aí e aí você Obrigado.